Muito bem, amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, no programa Cidade Show, especial da Grande Florianópolis, onde estamos também mostrando o setor da construção civil, que é tão importante no desenvolvimento econômico da cidade e também da região, entre Iguaçu, São José, Palhoça e muitos outros municípios. E aqui estou, na cidade de São José, juntamente com o Eduardo, que vai falar um pouquinho sobre a concrescência. Há quantos anos a empresa já está no mercado, Eduardo? Então, a concrescência está no mercado desde 2001. Desde 2001 já? Já, desde 2001 trabalhávamos já com esse segmento da construção civil e com o concreto a partir de 2001. Então tá, com o concreto, para você que está em casa, você que é construtor, a você que é empresário, você que é empresário no setor da construção civil, a gente busca sempre a qualidade, a gente observa muito as pessoas de casa, vê aqueles caminhões, caminhões bitorneira, o pessoal vê aqueles prédios gigantes, mas o pessoal não entende, às vezes não tem noção de que realmente, através de toda aquela estrutura que a incorporadora ou a construtora vai erguer o seu empreendimento, ela precisa de diversos parceiros, como pisos, vidros, gessos, madeiras, esquadrias, engenharia e muitos outros. Entre esses, a base de tudo, que é o concreto, aonde entra a empresa de vocês. Existe diferença de concreto para obra, residência, para obra predial? Como é que funciona isso aí? Para o pessoal que está em casa nos assistindo. Claro, o concreto tem vários tipos, conforme o tamanho da obra, conforme a estrutura. Então, cada tipo de obra é um tipo de concreto diferente. Vai depender do tamanho da obra e influencia no tipo de concreto que vai ser produzido, entendeu? Por exemplo, o pessoal que está em casa nos assistindo, um empreendedor que vai fazer um prédio de 4 andares, ou um empresário que vai fazer um prédio de 30 andares, existe uma diferença do concreto que vocês vão encaminhar, que vocês vão orçar e fazer todo esse projeto com o construtor? Sim, com certeza. Na verdade, é produzido o concreto do jeito que é solicitado. E para isso, existe feito um cálculo estrutural de uma pessoa responsável pela obra e solicita para a gente aquilo que quer que seja entregue. E em cima desse produto que é nos passados, a gente executa. Olha só, então que bacana, eu já não sabia, para mim, a novidade. Então, tanto na dosagem, a gente está vendo ali aquelas máquinas agora, o pessoal de casa está conferindo ali, realmente os caminhões, a estrutura, a máquina ali montando, acho que ali essa parte onde faz todo o complemento do cimento com a areia, com a brita, a mistura, vamos dizer assim. E ali que é a parte importante para saber se vai pôr mais cimento, menos cimento, a espessura da brita, como é que é? É isso aí, basicamente a resistência do concreto, ela está ligada com a quantidade de cimento. Então, é claro que varia com os outros agregados, areia, brita, aditivo, isso aí tudo é importante. Mas o principal é a quantidade de cimento que é adicionado junto ao caminhão, que vai aumentar a resistência do concreto. Então, é só ligar e solicitar a visita de um de nossos representantes, que nós vamos até lá e de lá já sai pronto para fazer o agendamento e a entrega do produto. Há seis anos já está no mercado lá? Com crescência. Aproveite, vem para cá.